chamando do Globocop. Fachel, voltamos a sobrevoar a comunidade do Rola, aqui na Zona Oeste, em Santa Cruz. É impressionante a movimentação de bandidos. São traficantes e milicianos em troca de tiros que ocorrem desde a madrugada. A gente acompanha a movimentação desses três homens aí, estão fortemente armados, inclusive com fuzis. Essa troca de tiros vem causando terror e pânico a milhares de pessoas que residem nessa comunidade. Só para que o nosso telespectador tenha uma ideia, a Avenida Cesário de Melo está interditada em um longo trecho, Fachel. Sem policiamento, a Polícia Militar não iniciou qualquer tipo de operação até agora. Lembrando que o tráfego está interditado, as pessoas estão impossibilitadas de fazer uso de qualquer tipo de transporte nessa região aqui. E detalhe, há o policiamento ainda deficiente. São trocas de tiros. Nós mostramos mais cedo dois veículos abandonados, um com rastro de sangue muito próximo. Era um furgão e um aspim de cor escura. E o detalhe, né? Esse veículo aspim era um veículo roubado. Olha só a movimentação com que esses bandidos fazem aqui nessa comunidade do Rola, que é alvo de disputa entre traficantes e milicianos. Pela forma como eles estão vestidos e pelo armamento também, a gente percebe que esses aí são milicianos, Fachel, de acordo com as investigações que nós temos. É o crime aí, olha só, no Bom Dia Rio, ao vivo, para qualquer um ver, olha, uma troca de tiro constante, trazendo pavor a essa comunidade. E detalhe, a polícia ainda não chegou. Nós não temos informações ainda sobre ações do Batalhão de Santa Cruz, sobre ações do Batalhão de Campo Grande, que dão apoio a essa área aqui, que reforçam o patrulhamento. A gente vê que as pessoas estão dentro de casas, apavoradas, sem poderem sair. E o problema que já vem acontecendo, Fachel, há muito tempo. Olha só com que tranquilidade esses bandidos circulam aqui pela comunidade do Rola. É impressionante, Fachel. Olha, é de chamar a atenção duas coisas, Genil, se você que está em casa. Primeiro, informação. A polícia disse que não está fazendo operação nesse local. Segundo, você vê homens ali uniformizados. uniformizados, todo mundo de preto, usando toca ninja, ali com armamento pesado. Quer dizer, você vê que há uma organização aí nessa movimentação. Então, à primeira vista, você pode imaginar, não, devem ser policiais. Não, não são policiais, porque, eu repito, a polícia disse que não está fazendo operação nenhuma ali. Aí você vê muita gente ali se deslocando de maneira organizada, criminosos carregando mochila, que normalmente na mochila ali está a munição que ele vai utilizar para combater ou os inimigos deles aí, as quadrilhas aí que ficam trocando tiros para conquistar os territórios, ou então até a própria polícia. Está aí, ó. Ao vivo, Bom Dia Rio, trazendo para você a imagem do que acontece dentro das comunidades, onde a população fica intocada dentro de casa. Vai fazer o quê? Nada, né? Enquanto as ruas estão livres para o crime. Olha só a quantidade de bandidos ali organizados, hein? Olha só, olha só essa imagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quase dez ali, ó. Tem mais gente em outras ruas. Isso está acontecendo agora, ao vivo, sete horas, oito minutos. Vamos aguardar uma posição da polícia, porque esse... Olha, nesse momento aqui, a produção está avisando o seguinte. Os moradores estão mandando mensagens. Eles estão vendo isso aí acontecendo na rua deles. Estão mandando mensagens, estão avisando e estão pedindo socorro, porque é crime, é bandido na rua andando livremente. Vamos aguardar, então, saber o que as autoridades vão falar a respeito disso, porque está aí, ó. Você quer a descrição dessa imagem? É o crime tomando conta das ruas do Rio de Janeiro e dessas comunidades. Genil Soros está chamando. Pois é, Fachel, chama a atenção. A gente vê isso aí de uma maneira desolada. A gente fica muito triste quando vê o Rio de Janeiro nessa situação. E isso é o que ocorre em muitas comunidades. Um território que é alvo da disputa entre milicianos e traficantes, né? As pessoas que moram nessa área ficam reféns dessa situação. A gente vê uma avenida importante, como a Avenida Cesário de Melo. Ela liga Campo Grande e Santa Cruz, totalmente interditada. Vimos ainda há pouco apenas um carro da polícia militar. Aí eu pergunto, como é que dois homens da polícia militar vão dar jeito numa situação, numa zona conflagrada como essa? E detalhe, essa disputa por território é uma disputa que já ocorre há muito tempo. E detalhe, hein? Eles usam uniformes, né? Um fardamento, né? Lembra muito até a polícia. E detalhe, a gente pensa que é polícia, mas não é polícia não, Fachel. Olha, a gente está vendo agora, nesse momento aí, são táticas usadas pelos militares. Eles estão avançando em grupo. Tem ali um componente ali que faz a varredura do avanço. O grupo ali espera para avançar. Quando está livre, avançam novamente. Você vê ali, ó, aquele bandido ali na frente, ele está fazendo a cobertura. Tudo isso aí que você está vendo é a realidade do Rio de Janeiro. Enquanto a polícia, enquanto o Estado não consegue entrar nessas áreas, essa população que está aí, ela está subjugada. Ela está sob o comando do crime. Milícia de um lado, traficantes do outro, e o cidadão fica ali pedindo socorro. Como pode? Pelas mensagens, né? Está chegando muita mensagem aqui. E a gente segue aguardando uma posição da polícia, das forças de segurança, para saber o que pode ser feito. Ou até para saber, olha, não dá para fazer nada. É isso aí mesmo. E vai ficar desse jeito. Esse é o flagrante que o Bom Dia Rio e só o Bom Dia Rio traz para você. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens.